Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Olá, família linda em Cristo Jesus. Jesus, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui mais um dia, gente, que o Senhor nos concedeu. Estou muito feliz, muito animado com essa live. Hoje eu estou muito feliz. Hoje eu vou falar sobre as diferenças entre a nova e a velha aliança. Então hoje, gente, nós temos um conteúdo muito importante para você entender verdadeiramente a nova aliança. Meu irmão, minha irmã, se hoje na sua vida você não vive uma vida abundante, uma felicidade que excede o entendimento, uma paz que é incrível, você não vive na obra consumada da cruz. Porque a partir do momento que nós vivemos dentro da obra consumada da cruz de Jesus, quando nós entendemos verdadeiramente a nova aliança, a nossa vida muda radicalmente. Como eu falo, gente, não é o Vinícius que fala. É o Espírito que fala ao coração. Então, primeiro ponto, gente, na obra consumada da cruz, na nova aliança, para que a gente aprenda a orar verdadeiramente dentro da nova aliança, a primeira coisa que nós temos que fazer é combater a incredulidade do nosso coração. Tá bom? Então hoje, gente, nós vamos falar muitas coisas diferentes entre a nova e a velha aliança. Gente, eu estou muito animado com essas lives. Muito. Sabe por quê, gente? Eu já estou recebendo testemunhos de muitas pessoas, cristãos que estão aprisionados há anos, dentro da religiosidade do coração e estão se libertando, gente. Isso é maravilhoso. Isso alegra muito o meu coração. E eu tenho certeza que alegra muito o coração do papai também. Gente, quanto mais eu estudo, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu leio sobre a nova aliança, eu fico percebendo, gente, como de uma forma errada a religião nos ensinou a orar. Como nós oramos errado e como as pessoas estão cansadas de tanto orar e não terem suas orações respondidas. Eu quero que vocês aprendam a orar de acordo com a nova aliança, meu irmão, minha irmã. E desfrutem em plenitude a obra consumada da cruz, porque está consumado. Escutem, meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs. Quando, às vezes, nas lives eu cito alguns exemplos, eu digo exemplos, quando eu exemplifico algumas coisas, eu quero muito que vocês entendam que eu não estou atacando nem criticando ninguém pessoalmente, gente. Eu dou exemplos para mostrar o quão errado as pessoas têm orado. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu quero continuar falando das diferenças da oração da velha aliança e da nova aliança. E algumas diferenças primordiais entre a velha e a nova aliança. E rapidamente, meu irmão, minha irmã, eu quero repetir o que eu falei na live anterior, alguns pontos importantes. Olha só, na velha aliança, nós imploramos, nós batemos, nós buscamos, nós pedimos. Na nova aliança, nós declaramos, nós tomamos posse. Na velha aliança, nós oramos de uma forma intensa e forte. Na nova aliança, nós oramos crendo com fé. Na velha aliança, nós orávamos com muitas palavras. Na nova aliança, nós usamos poucas palavras. Na velha aliança, nós oramos confiando na oração, para que Deus responda a oração. Na nova aliança, nós cremos após a oração que está tudo consumado. Oh glória, eu amo isso, gente. Na velha aliança, nós sempre oramos de uma forma reativa, racional. O que é isso, meu irmão, minha irmã? Nós reagimos ao problema através da oração. A gente está com o problema, nós vamos orar. E se você tem orado dessa forma, meu irmão, minha irmã, você tem orado dentro da velha aliança, com a concepção da velha aliança. Na nova aliança, nós oramos de forma proativa. E o que significa proativa? Eu reajo a um problema antecipadamente. Deus me abençoa e resolve o problema. Eu lanço sobre ele e ele resolve. Na nova aliança, eu creio e eu declaro em fé que ele sempre me guia em triunfo constante. Eu sou proativo. Eu nunca reajo aos meus problemas com oração. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Não reaja aos seus problemas com oração. Porque isso é convencer Deus para resolver os seus problemas. E Deus já está convencido, como eu falei na live anterior. Deus já está convencido, você não tem que convencer de nada. Ele já nos deu tudo para que a gente tenha uma vida abundante. Você tem que aprender a combater a incredulidade do teu coração e tomar posse pela fé do que já nos foi dado. Gente, proativo o que eu digo aqui, sabe o que quer dizer? A pessoa que age antecipadamente. Evitando e resolvendo situações e problemas futuros antecipadamente. Gente, na velha aliança, nós falávamos sobre o problema. Gente, agora faz uma reflexão da tua vida de oração, meu irmão, minha irmã. Pense agora, como quase todas as orações que as pessoas fazem são mais ou menos como eu falei para você. É tentando convencer Deus para que Ele resolva os nossos problemas. Gente, nós falamos com Deus sobre os problemas. Irmãos, isso é velha aliança. Isso é velha aliança. Na nova aliança, nós falamos ao problema. Nós não falamos do problema. Nós falamos ao problema. Porque o problema já está resolvido. Só que nós temos que tomar posse pela fé. A pior coisa do cristão hoje, meu irmão, minha irmã, é combater a incredulidade do coração. Na nova aliança, meu irmão, minha irmã, nós falamos ao problema. Nós não ficamos falando dos nossos problemas e querendo convencer Deus de verdadeiramente resolver nossos problemas. Na velha aliança, nós pedimos para que Deus pudesse nos curar. Na velha aliança. Nós pedíamos cura. Então nós falávamos com Deus sobre os nossos problemas no caso de enfermidade. Nós pedíamos para Deus nos curar. Na nova aliança, você diz ao problema. Mas como assim, Vinícius? Você diz, enfermidade, doença. Você não é parte da minha vida. Você não é parte do meu corpo. Então saia daqui. Com fé. Isso que é orar na nova aliança. Na velha, é normalmente como nós oramos. Senhor, me cura. Nós já fomos curados. Está consumado, meu irmão, minha irmã. Então tome posse da sua cura. Na velha aliança, nós paramos o diabo, impedimos o diabo e as maldições. Meus irmãos e irmãs, me desculpe que eu vou falar, mas eu preciso falar isso para você. Se você faz parte de uma comunidade, de igreja, que está fazendo sempre campanha e campanha de libertação, se afaste disso. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Dessa forma você nunca será liberto. Isso é uma mentalidade da velha aliança. Nós já somos livres, gente. Na nova aliança, nós não temos que impedir nenhum demônio, nenhum diabo. Sabe por quê? A gente não tem que fazer isso porque ele já foi derrotado, meu irmão, minha irmã. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Satanás é um derrotado, mas infelizmente as pessoas dão muito crédito a ele. deixam brechas para que ele entre, dando autoridade que ele não tem. Nós que damos autoridade para ele. E ele é um derrotado. E mesmo assim nós damos autoridade para ele. Meu irmão, minha irmã, na velha aliança, nós focávamos principalmente nos problemas. Na nova aliança, nós focamos na obra consumada de Cristo. Meu irmão, minha irmã, olhe para a sua vida de oração. Hoje, como você ora? No que tua vida está focada de oração? Nos seus problemas ou na obra consumada da cruz? Se você ora focado no problema, você está orando de forma errada. Você está orando de acordo com a velha aliança. Você está tentando convencer Deus a resolver os seus problemas. Olhe para a sua vida de oração, meu irmão, meu irmão. Olha só, escute isso. Na velha aliança eram feitos principalmente pedidos. Mas na nova aliança, o principal é a ação de graças. É agradecer pela minha vitória. Agradecer pela minha provisão. Agradecer. Porque tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Na nova aliança, você vive a palavra verdadeiramente. Você toma posse do que já é teu. E para de pedir o que Deus já te deu, meu irmão, minha irmã. Na velha aliança, Deus é um Deus relutante. E Ele está impedindo de agir em função daquilo que nós fazemos de uma forma errada. Mas na nova aliança, Deus é um Deus sempre bom. E sempre alguém que já nos garantiu a vitória. Porque nós somos vitoriosos em Cristo. Está vendo quanta diferença, meu irmão, minha irmã? A oração na velha aliança é muito desconfortável. Quanto ao silêncio. Porque tem que falar muito, orar muito, orar mais intensamente. Mas na oração da nova aliança, você desfruta de um momento onde você se senta na quietude, na presença do nosso amado Jesus Cristo. Gente, é incrível. Olha só. Na velha aliança, o louvor te prepara para a oração. Gente, agora faça uma pergunta. Eu preciso ter um tempo de louvor antes de orar? De louvor. Vou orar. Primeiro, antes de orar, vou louvar. Gente, eu preciso preparar uma atmosfera. Então, primeiro eu vou louvar a Deus, depois eu vou orar e vou pedir. Gente, normalmente é assim. Que as igrejas fazem e que muitos fazem em casa. Você cria aquele atmosfera para orar. Gente, isso é a mentalidade da velha aliança. Na nova aliança, o próprio louvor já é a oração. O louvor não prepara nada. O louvor é a própria oração. Que é um estilo de vida, gente. Um estilo de vida, de louvor e gratidão. Através da oração. É um estilo de vida. Meu irmão, minha irmã. Eu falo com Deus o dia todo. O dia todo, meu irmão, minha irmã. O dia todo. Eu vou na academia, eu falo com Deus. Eu vou no mercado, eu falo com Deus. Eu estou no carro, eu falo com Deus. Eu vou no banheiro, eu falo com Deus. Eu tomo banho, eu falo com Deus. Eu sempre estou falando com Ele. E agradecendo a Jesus o tempo todo. Isso é uma oração da nova aliança. Gente, eu tenho meus momentos que eu me ajoelho, que eu leio a palavra ajoelhado, que eu estou ali numa presença. Mas, gente, oração é o tempo todo. Quando Jesus fala orar e se encessar, é isso, gente. Não é tentando convencer Deus de resolver os teus problemas. É louvar e agradecer e se apropriar. Agora, tem muita gente que assiste a falar, mas Vinícius, eu não posso pedir, não posso... Então, pede. Se você quer pedir, peça. Se você quer pedir, gente, eu, como eu falei, eu vivo assim. Minha vida mudou assim. E eu vivo como está escrito na palavra, meu irmão, minha irmã. Então, se você quer viver pedindo, continue pedindo. Agora, analise se você, o que você está pedindo, você está recebendo. Meu irmão, minha irmã. Não fique preocupado. Gente, outra coisa também que eu quero falar. Na velha aliança, o jejum é um evento. Você jejuava com relação a algum motivo específico. Na nova aliança, jejum é um estilo de vida. Dentro do que eu aprendi com o meu amigo Reinhardt. E o que eu pesquisei e o que eu li na palavra. Na velha aliança, gente, na velha aliança, as coisas são mais sérias. É muito raro você ver uma risada. Porque a vida de oração é muito importante e sério. na nova aliança, a oração é cheia de alegria. A risada é algo frequente. Pois as pessoas que vivem na nova aliança estão sempre felizes, sempre sorrindo, sempre gratas. Não é isso que você quer para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Aí você fala, mas essa minha situação, enquanto você olhar, focar nos seus problemas, meu irmão, minha irmã, você não vive pela fé. Ou você vive pela fé, ou você vive pelos seus problemas. Você tem que aprender a lançar sobre ele as suas preocupações e viver pela fé, meu irmão, minha irmã. Você tem que combater a incredulidade do teu coração, porque a religiosidade está entranhada na sua alma. na velha aliança, o ministério é um peso com o alvo de alcançar almas. Nós temos que conseguir almas para o reino. Agora, faça uma pergunta para você. Se você está servindo Jesus, de qualquer forma, meu irmão, minha irmã, talvez você possa ser um líder, ou um pastor, ou você está servindo Jesus de alguma forma na tua igreja, o que você chama de ministério. Gente, se isso for um peso para alcançar resultado, você vive na velha aliança. E é por isso que nós vemos por aí muitos ministros do Senhor que estão desgastados em depressão e cansados da obra do ministério. Porque estão com o foco totalmente errado. ganha a alma, ganha a alma. Gente, isso é uma consequência de viver em amor. Na nova aliança, o ministério é algo maravilhoso, divertido. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque é Jesus operando através das pessoas que nele vivem. é o próprio Jesus atuando através das pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, na nova aliança, não precisa alcançar nada para ter sucesso. Eu só tenho que confiar que Jesus vai fazer a obra através de mim. É Ele que faz. Não você sair igual um doido que eu vou fazer obra, vou fazer obra. Eu já ouvi muito isso. Vamos fazer obra, vamos fazer obra. Gente, não é isso. Isso é a mentalidade da velha aliança. Na velha aliança, a oração é um dever. É uma formalidade. Na nova aliança, é uma busca pelas profundezas da presença manifesta do Senhor, gente. Na velha aliança, você sempre espera ataques espirituais. Gente, o que eu recebo de mensagem de pessoas falando que estão sofrendo ataque espiritual. Meu irmão, mas na nova aliança, você não espera nada além de vitórias e bênçãos. Então, se você vive nessa mentalidade de ataques espirituais, você vive com a mentalidade da velha aliança. Meu irmão, minha irmã, você precisa entender como orar e jejuar na nova aliança. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque se você descobre uma mentalidade da velha aliança, você não vai poder orar com uma mensagem na nova aliança. Ou você vive na nova aliança ou você vive na velha. Não existe meio termo. O problema é que a religião mistura tudo, gente. porque a partir do momento que você leva alguma coisa da velha falando que está vivendo na nova, você está vivendo na velha. Então, meu irmão, meu irmão, se você quer aprender a orar, a viver a nova aliança, você precisa romper com a mentalidade da velha aliança. Romanos 12,2 que eu falo em quase todas as lives, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você não mudar sua mente, você não será transformado, não vai viver os sonhos bons, perfeitos e agradáveis de Deus. Se você não sofrer uma metanoia, não deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, você não vive plano de Deus. Meu irmão, tudo aquilo, tudo aquilo, olha só, se você quer aprender a orar na nova aliança. Primeiro, é uma chave que eu mordei agora, tá? Romper com a mentalidade da velha aliança. Outra coisa, outra chave, tudo aquilo, meu irmão, meu irmão, que nós fazemos em nossa vida, tem que estar baseado na obra consumada da cruz. Eu já falei isso em outras lives. Gente, qualquer passagem na Bíblia que você ir lá, for ler, peça ao Espírito Santo a revelação e sempre tenha na sua mente que está consumado. muitas pessoas, gente, confundem a velha aliança com o Antigo Testamento. Não tem nada a ver, gente. Toda a Bíblia é maravilhosa para ser lida e refletida, mas nós vivemos na nova aliança. Você tem que ler o Antigo Testamento baseado na nova aliança, com uma nova mentalidade, com uma metanoia. Senão, você vai misturar tudo, meu irmão, minha irmã. Então, tudo aquilo que nós fazemos em nossa vida tem que estar baseado na obra consumada da cruz. Gente, onde eu ando, eu falo assim, está consumado, está consumado, está consumado, eu sou amado, eu sou querido, eu sou lavado. Já foi tudo, gente. Nós temos tudo para viver uma vida maravilhosa, uma vida que nós necessitamos, uma vida próspera em todos os sentidos, só que nós não tomamos posse pela fé. Gente, fé é você acreditar no que você não vê. Ou você tem a fé de Abraão, que é o nosso patriarca da fé, ou você tem a fé de Tomé, que tinha que ver para quê. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que combater a incredulidade do seu coração. Outra chave importante aqui, gente, infelizmente, a maioria dos cristãos vive hoje em cima da velha aliança e fica misturando a velha com a nova, gente. Isso a gente vê muito claro. Agora, algo muito importante, Jesus não andava na nova aliança quando ele estava na terra, gente. Você tem que entender isso. Ele veio para trazer a nova aliança. A nova aliança, gente, não começa com o nascimento de Jesus, começa com a morte dele. tudo aquilo que Jesus disse, você tem que entender o seguinte, tudo que ele fala no evangelho, isso é parte da obra consumada da cruz ou isso eram chaves para que nós pudéssemos aprender algo que estava por vir. Então, meu irmão, meu irmão, o problema é que as pessoas pegam a passagem bíblica e vão a pé da letra. Muitas pessoas, gente, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos para facilitar a nossa pesquisa. Mas os originais é um contexto. Se você, às vezes, não lê o contexto, você interpreta da forma que você quiser. Então, infelizmente, essa religiosidade e as pessoas não abriram o coração ao Espírito Santo para combater a incredulidade e, além disso, ficarem só fazendo o que o seu líder manda fazer, não tem mudança de vida, meu irmão, minha irmã. se você, meu irmão, minha irmã, tem uma mentalidade que ainda é baseada numa crença da velha aliança, você nunca vai estar apto para crer da forma correta. Ou seja, você sempre vai crer aí no fundo da sua cabeça que a oração serve para tentar convencer Deus a fazer alguma coisa. Não ore nunca, gente, não ore nunca para que as suas vontades sejam supridas e satisfeitas. Sabe o quê? Gente, isso não é interessante. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso, que estás no céu, e aí ele fala assim, que a sua vontade seja feita, nós contradizemos isso em nossas orações. Sabe por que que a gente contradiz? Porque nós oramos com base, se orar tempo suficiente, ele vai fazer a minha vontade. Isso a gente encontraria totalmente a oração que Jesus nos ensinou. Você lança sobre ele, gente, e esquece. Isso é orar na nova aliança. Meu irmão, está errado aquela ideia de orar, 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 até sentir o romper a acontecer. Gente, isso não existe. Aonde você vê fé nisso? Eu não vejo fé nenhuma, gente. Isso aí é emoção, isso aí é emocional, isso aí não é fé. Você não precisa sentir a fé. Você precisa crer na fé. Nós já falamos isso, meu irmão, minha irmã, que a moeda do céu não é a sua intensidade da tua oração. E também não são os seus sentimentos e emoções. A moeda do céu é a fé. E na nova aliança, meu irmão, minha irmã, quando você levanta de manhã, você entende que as coisas mais importantes para aquele dia é estar feliz com Jesus. As pessoas que são felizes em Jesus sempre têm suas orações respondidas, meu irmão, minha irmã. Sabe o que você orar? e você às vezes algo passou pela sua cabeça e você de alguma forma no teu coração já agradeceu por aquilo que vai vir. Porque na nova aliança nós nos apropriamos, nós não ficamos pedindo nada. Agora, mas Vinícius, naquele versículo, pedir, não sei o que, então pede. Já está consumado. Se você quiser continuar pedindo, peça. agora, se Deus vai te dar ou não, eu tenho certeza que não dará. Porque ele já te deu. Então, meu irmão, minha irmã, nós observamos sabe o que? As pessoas que são felizes em Jesus é exatamente isso, gente. As orações são respondidas. Nós temos uma vida com propósito. Nós não temos uma vida de derrota. Temos uma vida de vitória. Uma vida empolgante, gente. E quantos cristãos tristes nós vemos por aí. A gente observa uma quantidade de cristãos que tem orado de forma estressante. Começam suas manhãs com uma lista de compras que eles precisam de Deus, gente. Quando você acorda de manhã, Deus não precisa da sua lista de compras, não, meu irmão, minha irmã. Aquela lista que você tem para que ele resolva. Deus, ele quer intimidade com você, meu irmão, minha irmã. Ele quer te amar incondicionalmente. E isso vai libertar o seu coração. Gente, vai dar uma alegria imensa ao seu coração. Então, quando você acorda pela manhã, Deus quer que você seja feliz com ele. É isso que Deus quer. Ele quer relacionamento, meu irmão, minha irmã. olhe para sua vida de oração. O que que nessa lista de compra que você tem aí, tem feito para você? Pega essa lista de compra dos últimos cinco anos aí e veja a quantidade de coisas que Deus te deu desta lista. Você vai ficar chocado quando você fizer essa análise. Não faça de Deus um papai noel, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos romper dessa oração com mentalidade da velha aliança. Nós temos que fazer uma divisão, meu irmão, minha irmã, na Bíblia. Muitas pessoas somente dividem a Bíblia no Velho e Novo Testamento. Mas, meu irmão, minha irmã, essa divisão não é boa o suficiente. Quando Paulo fala lá nas cartas dele, das Escrituras, ele não está somente se referindo ao Velho Testamento. Quando ele fala das Escrituras, não está somente se referindo a isso. Ele está se referindo também aos livros proféticos e ao Pentateuco. Nós podemos dividir a Bíblia entre lei, os profetas e as cartas. Até mesmo o Novo Testamento é dividido porque os evangelhos estão muito diferentes das cartas de Paulo. Então, gente, as pessoas sofrem assim, Antigo e Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento. Não pegam um entendimento, não tentam entender o contexto de tudo, gente. Você tem que entender que na Nova Aliança ainda não existiam os evangelhos. Jesus veio para estabelecer a Nova Aliança. Eu já falei isso. então, ele viveu esse tempo de transição entre a Velha e a Nova Aliança quando ele estava aqui na Terra. Meu irmão, meu irmão, um exemplo. Jó disse que ele estava cheio de graça. Isso é verdade, meu irmão, meu irmão. Mas essa graça não é da Nova Aliança porque na Nova Aliança super excede a graça. Super excede a graça que está escrito. A Bíblia diz que Noé achou graça. Moisés também achou graça diante dos olhos do Senhor. Mas a Nova Aliança somente se estabeleceu através da obra consumada da cruz, meu irmão, minha irmã. Então você precisa entender que toda mentalidade tem que mudar porque se você não segue isso, não vai orar da forma correta, não vai viver em plenitude uma vida abundante que Jesus morreu por você. Infelizmente. Eu quero te falar algo, meu irmão, minha irmã, muito sério e muito doloroso. Mas você precisa ouvir. Se você usa a adoração como uma barganha com Deus para tentar obter algo, você está interagindo com Deus com base num contrato e não com base numa aliança. Nós vivemos uma aliança com Deus, não um contrato. Na oração, um se entrega ao outro, mas no contrato vocês barganham e chegam a um acordo. Não é assim como nós lidamos com Deus. Você está se relacionando com Deus ou você está barganhando com Deus? Faça uma análise da tua oração. Se você está barganhando com Deus, você não entendeu nada do que Jesus fez na cruz. Nada. É como se você olhasse para a cruz e falasse Jesus, eu não creio no que o Senhor fez por mim. Se você está negociando com Deus, meu irmão, minha irmã, pare agora com isso. Recomece tudo de novo. Isso vai destruir a sua vida. Isso vai destruir você. Vai destruir sua intimidade com Deus. e a intimidade que Ele quer que você tenha com Ele. Deus, Ele quer um relacionamento com você através de Jesus. Então, pare agora. Não estamos em contrato com Deus. Nós estamos em uma aliança com Ele. A nova aliança. Agora, meu irmão, minha irmã, eu vou falar algumas passagens bíblicas. Olha só, outras diferenças entre a velha e a nova aliança, gente. Olha só. A velha aliança, aqui eu anotei um monte de coisa, gente. A velha aliança, ela exigia que o homem obedecesse a lei, a lei de Moisés. Enquanto a nova aliança requer o quê? A fé na obra consumada da cruz, de Cristo. Essa é uma diferença, gente, radical, pois também significa que Cristo cumpriu a lei por nós para que ficássemos livres. Nós somos livres em Cristo. Então, eu sempre falei isso, gente. Se você vive num lugar onde as pessoas começam a te obrigar a fazer as coisas, que tem uma lei para isso, uma lei para aquilo, isso não é viver na nova aliança. você está vivendo sobre a velha aliança. Cristo cumpriu a lei por nós para que nós ficássemos livres da maldição da lei. Eu acho que isso está bem claro. Olha esses dois versículos que eu vou ler para você. Êxodo 19,5 e Hebreus 7,22. Êxodo 19,5 Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Agora, olha o que diz Hebreus 7,22. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. É a nova aliança, não a lei como eu falei em Êxodo. olha só, é interessante também meu irmão, minha irmã, que sob a lei o foco não está nas intenções e motivações do coração, mas se no comportamento da pessoa, no comportamento exterior. Na nova aliança, Deus não está exigindo uma mudança de comportamento sua, sem uma mudança primeiro no seu coração, que é a obra da sua graça. pois o Espírito de Deus cria um novo coração nos crentes da nova aliança. Gente, e aí vem a passagem que eu tanto falo, Romanos 12,2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segunda Coríntios 3,18 diz assim, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito. Meu irmão, minha irmã, outra diferença, escravidão e liberdade são duas palavras opostas. A velha aliança trouxe escravidão. A nova aliança trouxe liberdade. Olha só os versículos que eu vou ler para você, meu irmão, minha irmã. Gálatas 5,1 Gálatas 5,1 diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quantos cristãos que estão vivendo com esse jugo de escravidão por causa da religiosidade? Olha o que diz João 8,32 e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade, gente, está na palavra de Deus. O Espírito da Verdade é o Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo, ele foi derramado na nova aliança. João 8,36 diz assim, Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato são livres. Gente, a gente precisa entender que não existe liberdade do pecado sobre a velha aliança. Nós só podemos experimentar isso sobre a nova aliança. Outra diferença, gente, não importa o quanto nós nos esforcemos, sobre a lei, sobre a lei de Moisés, sobre a velha aliança, nós jamais poderemos nos tornar perfeitos diante de Deus. Muitas, muitas pessoas que lutam contra o perfeccionismo, gente, não entendem que existe uma liberdade absoluta para elas sobre a nova aliança, pois o próprio Cristo se torna a nossa perfeição e nós estamos nele. Gente, meu Deus, é muito maravilhoso, gente. Eu peço muito ao Espírito Santo que revele essas verdades no teu coração, gente. Porque quando mudou isso no meu coração, gente, pensa numa pessoa se sentir tão livre, tão maravilhoso, gente, livre, verdadeiramente livre. Olha só, ser aperfeiçoado, meu irmão, como é que eu me, aí você fala, como é que eu vou ser aperfeiçoado, então? Meu irmão, basta você abrir mão do seu perfeccionismo compulsível, que esquece de ser uma pessoa 100% para Deus e com uma fé simples entregar esse perfeccionismo a Ele, crendo e declarando que Deus olha para você e Ele está satisfeito com você. Sabe por que Deus está satisfeito com você? Oh Deus, por que Ele o vê perfeito em Cristo? Deus, Ele não olha para você, Ele olha para o Filho. Você tem que entender isso. Ele olha para o Filho. Ele ora para Jesus. E se você está nele, você está ali vivendo uma vida abundante com Ele. Você é coerdeiro, você é filho de Deus. Quando Deus olha para Jesus, Ele vê você, meu irmão, minha irmã. Hebreus 7,19, olha o que diz. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Ou seja, olha só, a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Aí vem Gálatas 3,3. Gálatas 3,3. Ô Glória, se vocês, será que vocês, são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? O que que é isso, gente? É viver sobre a velha aliança. Você se esforçando para fazer a obra para Deus. E Deus, gente, e aqui, tendo começado pelo Espírito? Gente, uma vez eu fiz uma live e a pessoa fala assim, mas a fé sem obras é morta. Claro, a fé sem obras é morta, mas que obra? Obra da carne, porque a maioria sai na emoção. A partir do momento que você cria relacionamento e intimidade com Deus, meu irmão, minha irmã, as obras são conduzidas pelo Espírito de Deus que habita em você. Não obra na carne, como você bem entende. Olha só, gente, em 2 Coríntios 3, gente, você tem que estudar isso. 2 Coríntios 3. Paulo, ele nos mostra várias diferenças entre a velha e a nova aliança. Várias. Esse capítulo lhe trata especificamente da comparação entre as duas alianças. 2 Coríntios 3. E você, para ter um bom panorama do assunto, você tem que ler e meditar nele e pedindo o entendimento do Espírito Santo. No versículo 5, de 2 Coríntios 3, nós vemos que sobre a velha aliança, a capacidade vinha de cada um. Mas na nova aliança, ela vem de Deus. Olha o que diz em 2 Coríntios 3, 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Gente, no original grego, a palavra traduzida aqui como méritos significa capacidade. Sob a velha aliança, tudo dependia da capacidade da própria pessoa. Sob a velha aliança, isso acontecia. Mas na nova aliança, tudo depende da capacidade de Deus. É por isso que somos mais que vencedores. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Não há vida sob a velha aliança. Nós encontramos muitas pessoas cristãs, tristes, infelizes, que estão passando por circunstâncias difíceis e vivem na escravidão da religião e da velha aliança. estão vivas, mas não expressam uma vida abundante. Isso é lamentável, gente. Triste. Outra diferença. Paulo aqui continua sua comparação no verso 9. Olha só, gente. Dizendo que a velha traz condenação enquanto a nova traz justificação. Oh, glória! Segunda Coríntios 3, 9 diz assim, Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. E aqui diz, portanto, Romanos 8, 1, Portanto, agora, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Acabou, gente. Você já está justificado pela fé em Cristo. meu irmão, meu irmão, por toda a Bíblia, nós vemos muitas outras diferenças radicais entre a velha e a nova aliança. Mas muitas. Em hebreus, meu irmão, meu irmão, nós lemos que a velha não tem poder para salvar, enquanto a nova aliança nos dá salvação definitiva. E, gente, é muito triste nós encontrarmos cristãos que não têm certeza da própria salvação. Olha o que dizem hebreus, capítulo 10, versículo 4. Pois, é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Hebreus 7, 25. Por quê? Quando fazia o sangue de touros, o sacrifício dos animais, era na velha aliança. Hebreus 7, 25. Diz assim, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Gente, não havia outra coisa, não havia herança sobre a velha aliança, somente recompensa ou punição. Era assim, era radical nesse ponto. Sob a nova aliança nós temos a garantia de uma herança eterna. E ninguém pode tirar de nós. Olha o que dizem Romanos 4, 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Gente, outra live que eu vou fazer só sobre essa aliança com Abraão, essa aliança abraâmica, que ela é essa aliança abraâmica que vem lá de Abraão verdadeiramente nós já víamos a nova aliança. Mas isso cabe uma live só disso, gente. Olha o que dizem Hebreus 9,15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Gente, quem que era o mediador da velha aliança? Foi Moisés. Agora, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Hebreus 9,15. Para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu com o resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Gente, acabou a velha aliança. Esse dia eu estava falando aqui, gente, o que mais tem hoje é fariseu moderno. Que vive com uma misturada, gente. Ora de acordo com a velha aliança, aí pega partes da velha aliança e usa na nova. Gente, é uma confusão. Não vai ter, gente, vida em plenitude. Muitos cristãos têm medo de serem confrontados por um Deus virado. Gente, isso é uma mentalidade também da velha aliança. Que Deus vai castigar as pessoas que viviam sob a lei tinham que temer a ira de Deus. Enquanto as pessoas sob a nova aliança são salvos da ira de Deus. Olha esses dois versículos. Romanos 4,15 diz assim, porque a lei produz a ira. A lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Aí vem Romanos 5,9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seramos salvos da ira de Deus por meio dele. Está muito claro, gente, isso. Muito claro. Outra diferença. Sob a velha aliança não havia misericórdia alguma. Mas na nova aliança nós recebemos a misericórdia completa. por isso não precisamos ficar pedindo misericórdia porque ela já já é nossa. Nós temos misericórdia todos os dias e ela se renova todo dia de manhã. Quando você abre o olhinho de manhã a misericórdia está renovada e nós ficamos sem misericórdia. Você não tem que pedir misericórdia, você tem que ser apropriado da misericórdia. Porque ele já te deu a misericórdia. Gente, essa misericórdia perfeita nos foi demonstrada em Cristo Jesus. Olha o que diz em Hebreus 10, 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Ponto. Agora, Hebreus 8, 12. Hebreus 8, 12 diz. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Outra diferença. Estou terminando, gente. Falta pouquinho. Estou acabando. Até está dentro do tempo que eu imaginava. Pensei que ia demorar mais. Olha só, gente. A justiça perfeita de Cristo foi transmitida para nós. E agora nós temos a sua natureza justa. Independentemente das nossas obras. a gente precisa compreender que se nós buscamos a justificação através de obras e pela velha aliança no momento em que nós cometemos o menor dos pecados nós também perdemos nossa justificação. Isso não é óbvio, gente. Porque nós rejeitamos a justificação exclusivamente pela fé. Nós somos justificados pela fé em Jesus. Ponto. Os dois versículos que eu vou ler agora, gente, para mostrar claramente o quanto a velha e a nova aliança são radicalmente diferentes nesse aspecto de justificação. Olha só. Gálatas 2, versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Olha o que diz em Atos capítulo 13, versículos 38 e 39. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Gente, está muito claro aqui. E tem gente vivendo sob a velha aliança de uma forma às vezes muito sutil, gente. E o principal é a forma de orar. Se você ora focado nos teus problemas, você está orando igual a velha aliança, igual a lei de Moisés. Meu irmão, outra diferença para a gente encerrar essa live aqui. Deus sempre desejou. Gente, eu estou falando algumas diferenças, mas tem muitas outras, tá? Muitas outras. Então, gente, há outra diferença aqui. Deus, ele sempre desejou, foi o desejo de Deus que nós vivêssemos uma vida em total abundância, meu irmão, minha irmã. Esse é o desejo dele. Os versículos agora que eu vou ler vai mostrar para você que não existe vida verdadeira debaixo da lei da velha aliança. Olha só, Gálatas 3, 21. Então, a lei, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Aí vem João 6, 63. João 6, 63. O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse, disse, são espírito e vida. Gente, nós temos que entender que Jesus, ele viveu na terra, eu já falei isso. Quando ele estava, ele estava na transição entre a velha e a nova aliança. Ele nos trouxe a novidade da nova aliança. E a nova aliança verdadeiramente começou quando se consumou na cruz de Jesus. Nós vemos o evangelho da graça, gente. e as pessoas vivem amarradas no velho testamento. No velho aliança, agarrado com práticas de oração da velha aliança. Usando versículos e capítulos isolados e trazendo para a tua vida hoje, gente. Sem contexto da nova aliança. Olha só, João 10, 10, muito conhecido. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha plenamente Jesus morreu no madeiro para que a gente tenha uma vida e uma vida plena. Se você não tem uma vida plena em todas as áreas da sua vida, você não está vivendo de acordo com a obra consumada da cruz. A partir do momento, meu irmão, minha irmã, que você olhar para a cruz e entender que você morreu naquele madeiro com Jesus e ressuscitou depois com ele e ali se fez novo, tudo se fez novo em Cristo e você começou uma nova vida. E nessa nova vida Jesus já levou todos os seus pecados na cruz, as suas doenças, as suas dores, o seu estresse, a sua depressão, ele já levou tudo. Ele levou tudo na cruz. Quando você tiver esse entendimento, meu irmão, minha irmã, sua vida vai mudar radicalmente. Então você tem que combater a incredulidade do seu coração. Somente isso. gente, olha só, não é mais pelo esforço humano. Acabou isso, gente, mas já foi realizado pela obra consumada da cruz. Jesus já fez tudo. Não apenas entramos, nós entramos, como é que a gente entra na, mas Vinícius, como é que eu entro na nova aliança? Pela fé somente, gente. Pela fé, exclusivamente pela fé. Nós, não somos, não, gente, não somos nós trabalhando pra ele, mas é ele trabalhando pra nós, gente. É assim a nova aliança. Você entra pela fé e vai só se apropriando de tudo. Nós, gente, e nós só podemos ter essa experiência maravilhosa através do sangue da eterna, da nova aliança que Jesus derramou na cruz por nós. Só existe essa forma, meu irmão, meu irmão. Meu irmão, meu irmão, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra você. Como eu disse, gente, eu vou disponibilizar um PDF, isso você tem que se cadastrar. Tá aqui, você entra no site, tá na descrição da live, está nos comentários, entra lá, porque daqui a uma hora acabando a live você recebe um PDF no seu e-mail. Eu acho que agora 11 horas já está indo pro seu e-mail. Então, aí você recebe esse PDF, tudo o que eu falei, todas as passagens bíblicas e tudo o que eu falei tá nesse PDF pra te ajudar, meu irmão, minha irmã. A minha intenção é que você viva pela obra consumada da cruz. E vamos orar pra encerrar essa live que foi muito maravilhosa e produtiva. Senti muita presença do Senhor aqui. Vamos lá. Senhor amado, obrigado Senhor por mais um dia, por mais esse conteúdo, Senhor, que eu passei hoje pros meus irmãos e irmãs. Oh Deus, obrigado. Senhor, nós sabemos que pras pessoas entenderem a nova aliança e a obra consumada da cruz, elas precisam primeiramente combater a incredulidade do seu coração, combater a religiosidade, combater, Senhor, a forma que eles vivem de acordo com a velha aliança, misturando a velha e a nova. Muitos não compreendem que acham que estão sob a nova aliança, mas misturam as duas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu peço que dê esse entendimento aos corações, para aqueles que abriram o coração e estão pedindo discernimento, Senhor, mostra pra eles ver a verdade. Espírito Santo, você com o Espírito da verdade, o Senhor vá até eles e revele essa verdade que liberta, porque só a verdade liberta. Eu peço a Ti, Espírito Santo, assim como abriu meus olhos, os olhos do meu coração, abra os olhos do coração dessas pessoas e que eles tenham uma vida plena, a vida que Jesus morreu por nós na cruz. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. E eu tô aqui, gente, pra ajudar vocês e juntos nós vamos vencer. Na verdade, nós não vamos, não. Nós já somos vencedores. Nós somos mais que vencedores. Então, aproprie-se da sua vitória, aproprie-se da paz, aproprie-se da provisão, aproprie-se de uma vida plena na área financeira, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida emocional, seja onde for, só se aproprie. Vai tomando posse pela fé e espera em Deus com uma atitude santa. Tá bom? Então, gente, te amo em Cristo Jesus, até a próxima. Beijos. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. somente pela fé. eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.